Fala pessoal bom dia tarde ou noite aí para você que tá vendo esse vídeo aí agora como é que vocês estão tudo tranquilo tudo na paz eu espero que sim vou girar aqui a câmera meus amigos pessoal estou aqui na entrada do município de Alhandra Alhandra aqui na Paraíba vou colocar o nome aqui para vocês saberem como que é olha como é o nome aí Alhandra vou inclusive deixar aqui a grande população também e vamos aqui fazer um passeio aqui pelas ruas de moto aqui no município de Alhandra Paraíba eu estou exatamente pessoal no que seria né o ó e seria o portal mas está apenas na construção parou é eu passei aqui há mais ou menos um ano atrás e já estava assim então o portal está em concluído né as obras pararam mas eu vou colocar a câmera aqui vamos passear aqui pelas ruas de Alhandra aqui no interior paraibano vamos lá e vamos lá pessoal vamos aqui passar aqui nas ruas de Alhandra aqui na Paraíba estou começando o vídeo aqui onde eu iniciei né na no que seria o portal seria ali até então o portal né essas motos é um barulho tão grande esses canos meu Deus do céu vou pedir para você pessoal se puder se inscrever se inscreva comente compartilhe deixa o like e sejam bem-vindos a esse simples e humilde canal se puder se inscrever se inscreva e é isso estou aqui no município de Alhandra Paraíba hoje é dia 4 de maio de maio de 2024 aqui a rodovia que corta o município de Alhandra então vamos passar aqui por dentro aqui do município Alhandra Paraíba hoje é um sábado né 8 horas e 40 minutos da manhã agora 8 e 40 aqui passando aqui um quebra-molas aqui à frente o barulho é grande ainda dos canos barulho extremamente eu acho que não é permitido né esses canos não sei mas o barulho é muito ensurdecedor deixa você surdo tem um supermercado aqui grande aqui à esquerda tá fazendo frio pessoal aqui tá ventando bastante aqui aqui o cemitério aqui à direita está aberto ele e aqui é o centro ao que parece é o centro do município de Alhandra então posto aqui à direita de combustíveis vamos passando aqui na principal que é a rodovia que eu agora vou deixar até aí o a rodovia aí que vocês viram né não sei qual é a numeração dessa rodovia pessoal existem mais de 300 rodovias estadual aqui na Paraíba então igreja aqui à direita tá bem bacana pessoal hoje o dia tá frio aqui 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 já fica próximo do litoral aqui fica próximo ao litoral ou seja as praias aqui perto aqui tem praias aqui parece que a feira livre hoje hoje parece que a feira livre também pessoal aqui do município parece não é é dia de feira livre aqui pessoal vendendo carnes ali bilho vou entrar aqui pra cá ó ali à frente a igreja matriz eu fiz um vídeo aqui é a primeira vez que eu vim aqui eu acho eu tenho quase certeza se não faz um ano tá perto ou até mais de um ano eu vim aqui eu subi o drone fiz um vídeo aéreo com meu drone eu subi exatamente aqui da igreja inclusive tem um letreiro aqui que não tinha quando eu vim aqui a primeira vez com o nome da cidade olha aí a igreja olha aqui pessoal a igreja matriz aqui de Alhandra Paraíba é uma igreja bem antiga né pelo que parece não tem a data ali parece que tem pessoal 1740 1740 é isso mesmo que está escrito aqui em cima da porta 1740 pessoal e olha aqui que não tinha olha que bonito Alhandra letreiro bonito viu tem uma espécie de um não sei se é quiosque coreto não deve ser aqui atrás é uma praça ó aqui tem uma cruz um cruzeiro na frente da igreja e aqui à frente o de onde eu vim né ali a feira livre da cidade aqui de Alhandra para Paraíba e aí e aí